Então, rapaziada, começando mais um vídeozão no canal aí, mano. No vídeo de hoje, pra quem não tá acompanhando o canal aí, tava falando que eu tava vindo pra São Paulo. Aí, o que que aconteceu? Era pra mim não ter ido. Agora, 11 horas que o... que o âmbito já tá saindo. Aí, acabou que me informaram totalmente errado, que nós ia à noite, que não sei o quê, 9 e meia. Fiquei todo confuso aí, mano. Mas é isso daí, começando mais um vídeo no canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, deixa muito seu like. Vou tá indo ali fazer o pós das outras passagens, mano. Vamos aí, fraga. Eu tenho que ir pra São Paulo sozinho, mano. Então, vem acompan... Ah, tô nem aí, não. Tô estressado, meu. Pra você dar a ideia com vocês aqui. Então, vem acompanhando o videozão, hein, que eu tô... Vou ver se eu leve o mano meu, mano, porque... Nossa, eu subi sozinho, eu acho... Coragem se tem, né, Zé, mas eu fui com uma equipada. Tô estressado demais, não tá de xingar, mano. Chegamos aqui na rodoviária, então. Tá comprando a passagem, então, hein? Pra passear. De novo, de novo, de novo. Vou ter que cobrar da ida de novo, mano. Vou gastar a nota. Então, rapaziada, já compramos as passagens já. Vamos tá partindo pra casa e daqui a pouquinho, mano, vamos tá... Daqui a pouco não, né? Pra nós vai demorar, mas precisa ser rapidão, tá ligado? Vamos tá pegando bala aí e vem acompanhando nós, Zé. Os dois de menor viajando pra São Paulo sozinho. Eu sou de maior, cara. Ah, você é de maior o sonar, isso. Ô, mano, eu tô aqui meio de centro aqui. Tem que tá lá 9h15, mano. Já é 8h58, mano. Agora tá aqui ainda a rolezinha. Não vai perder assim de novo, mano. Ah, né? Chegando, então, né? Vamos ter mais. Vamos embora. Sem soltar essas bombas de novo, cadê o do baralho, hein, mano? Então, esse aqui que nós vai? Olha lá, olha o da equilíbrio do Robusto. Quem, meus pais, foi bom jogador, ó. Olha o daquilíbrio da própria empresa, isso aí, ó. Nós, foi mesmo. E assiste lá, assiste hoje. Fica os caras de lá, ó. Eu vou, né? Olha a ideia aí, em cima do quê? Te dá uma ideia aí, em cima da federal, viu? O que que acontece? Ah, não te vai comigo, tá? O quê? Não, o boné tem que tá mais assim, ó. Assim, ó. Olha a ideia aí, em cima do quê? O que que acontece aí? É, eu vou te dar uma ideia aí. Você tá moscando, João? Qual é, João? Ah, João, o que é isso, tchau? Você é louco, tio? Aí, rapaziada. Eu tava fazendo uma live no Instagram aqui, mano. Acabou que a hora passou daqui, né? Falta 10 minutos pra dar um negócio aí. Não tá aqui fazendo a hora que fazem live, senhor. Tem só o Balai que não vai tá aí, né, hein? Preto, jogador, senhor. Então, rapaziada, já távamos dentro do ônibus aí, então. O ônibus tá partindo aí. Quantas horas? Nossa, acho que é oito horas de viagem. É, homem. Oito horas dentro do Balai, senhor. Marcha pra todo lugar, mano. Vambora. É, paramos na primeira parada aqui pra dar um esticado nas pernas. O Borato não tava nem querendo saber disso aí. Ah, não, velho. Sai que pra quê? Sala, o roletaco. Vou colocar essa roletaco aqui, senhor. Ah, mano, estica a perna aí. Olha, olha, olha. O outro quer ficar parado, mas que tá frio, viu? Nuro. Tem essa batalha pra pegar, mano. Tá até neblinando. Olha aqui pra vocês verem. Ah, cara, é o pai que vai no toque, tá? Vamos aqui pra vocês verem. Doideira, viu? Então, já dormimos aqui daqui a naipe. Já tá começando o amanhecer já. Vamos aqui pra vocês verem. Só o vento tá todo sujo, né, mano? Doideira, nota. Beleza. Beleza? Beleza também. Eu quero tomar um café aqui. Hã? Eu quero tomar um café, tá? Eu também. Que nóis, então? Na hora que a gente estiver chegando aí, o vídeo vai com vocês aí. É isso. Cadê meu bis? Você não tem bis mais, não, mano. Aqui não tem. Eu comi um cinto bis. Você vai arrumar o pobre com o comigo. Ah, você vai arrumar o café comigo. Não tem bis ou comigo aqui, não, senhor. Já me ensinou no hospital por minhas poucas de um bis. Por muito pouco, menos. Já vi gente ruim de cama. Cadê meu bis, morado? Tem bis. Ô, mano. Vocês condonam meu bis aqui ou não comigo, não. Tamo no meio da rodoleira que macho nó tá abandonado, mano. Ô, tem que voltar pra BRK, ô, borado? Eu não volto, não. Eu não volto, não, né? Nossa senhora. Eu vou pensar em conta a pé, Zé, mas eu não volto, não, né? Não volto, não, mano. Mano, nó tá ligando o pessoal aqui e tudo. Ninguém tá atendendo. Nossa, mano. Nossa, nó tá fudido, viu? Finalmente. Achamos a saída. Depois de rodar por um tempão, né, Zé? Olha lá, dois anos, Zé? Um metrô, Zé? Chique, é? Você pegou ao vivo, lindo? Que coisa doida, hein? Pai, ele é doido, é passando em cima, viu? Descansado, viu, maluco? Eu tô em São Paulo, viu? Mas nem sei que eu tô em São Paulo. Depois de muito tempo, hein? Nós já saímos do tempo. Agora só pediu o Uber aqui e lá pros minhas. Então, rapaziada, já responderam nós, hein? Então, já passou o endereço aí. Já tamo no Uber já. Mas imagina se eu tivesse vindo sozinho, mano. Nós ficar bravos demais, viu? Esperando na Uber, eu não conheço nada aqui, viu? Nossa. Ô, Zé, e então? Dá um salve aí. Eu tô mostrando aqui, ó, as bikes montadinhas de São Paulo. Como é que é, ó? O que você acha, Dejinho? Você é louco, parceiro. O que você acha, Ati? Mó chave. Mó chave, esqueço tudo. Ô, boca. Ó, ó. Muito. O aborado, Alain, já tá... Dá um aí, aborado. A Juliette... Vai, velho, em cima do quê? Boqueta. Você não gosta, não queria? Deixa eu ver. Olha lá, Zé. É mó viagem, mas tem... Aquela... Aquelas bolsinhas lá que fica nela, é pra quê? É pra guardar as coisas, ó. Guardar, você guarda aí na Sessonite, garrada na costeira aqui. É, ou é? Sessonite de vagabundo. Eu sou Sessonite. Como que é, não? Vou... Sessonite de vagabundo. Tá emocionado, as bikes do senhor. Mas eu sou Sessonite aqui, tem sim. Tem. É de ser de alguns meninos. A bike do Nour, esses jeans aqui, é relíquia, viu? Eu já tinha um desse aqui, só tem que ele era, tipo... Ele era um V, tipo meio... Tá ligado? Tipo um V de esgoto, mano. O que eu tinha? Hã? Ah, um velhinho. Não viagem aqui, viagem. É de cheiro então, né, mano? As bikes da negócio, não, mas essa bike tá doida, viu, Zé? Nossa, credo. Nossa, isso aqui é nave, viu? Isso até é doido, fi. Ô, Zé, quem vai fazer um pão pra mim aí? Quatro, não, isso eu faço. Cinco reais, eu faço um pão pra mim. Ah, que isso, não? Faz um pão pra mim aí. Eu não vi área lá, eu fiz cinquenta reais. Que isso, hein? Um pãozinho que te quebrado aqui, um pão, fi. O pão é na boca. O rosto. O Leão foi tomar cartela, não? Ah, que isso? A bike do Menoy, ó. Você trancou? Pera aí, filho. Que isso? Trancou. Trancou, toma. Quem que leva, senhor? O que que vocês acham do estilo dela? Deixa uns comentários aí. Vai, boquinha, pega um cabrito. Olha, senhor. Então, rapaziada, vou finalizando esse vídeo aqui, então, mano. Cheguei em São Paulo, demorou. E nos próximos vídeos aí, vou tá gravando o encontro pra vocês aí. Dá ideia. Você que é o menor da usar as cortes? Não, só. Tamo aí, né? Ah, esqueça tudo, então. Nos próximos vídeos, então, vai ser o vídeozão do encontro de bike aqui em São Paulo. Demorou? Então, se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Demorou? Vou finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto. Valeu, nois. Fui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal